Olá, eu sou o professor Benjamin e nessa aula vamos fazer um exercício sobre a lei de Coulomb envolvendo três cargas elétricas idênticas que estão fixas nos pontos A, B e C. O que sabemos é que a força que C exerce em B corresponde a 6 vezes 10⁻⁶ N e que a constante eletrostática no vácuo corresponde a 9 vezes 10⁹ Nm² por Coulomb². Nós queremos saber qual é a força resultante sobre a carga que está aqui no ponto B. Então, para isso, nós precisamos primeiramente indicar as forças aqui que estão agindo sobre essa carga B, que está em B. A força que A exerce em B, como as cargas são idênticas, vai ser de repulsão. Então, vai estar nesse sentido. Essa é a força que A exerce em B. A força que C exerce em B também será de repulsão, porque as cargas são idênticas, tem o mesmo sinal. Vai estar nesse sentido. Força que C exerce em B. Então, nós precisamos achar primeiro o valor dessa carga para poder achar essa força que A exerce em B e, então, achar a força resultante. Para achar essa carga, nós vamos usar essa força que nós conhecemos. A força que C exerce em B é igual a K vezes... Como as cargas são idênticas, corresponde a Q, vai ficar Q vezes Q, que dá Q². Então, Q² sobre essa distância entre C e B elevado ao quadrado. Essa força corresponde a 6 vezes 10 elevado a menos 6. Isso vai ser igual a K, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes Q², dividido por essa distância aqui, que é 3 vezes 10 elevado a menos 2. Transformando isso aqui para metros. Isso elevado ao quadrado. Arrumando aqui essa continha, nós vamos ter 6 vezes 10 elevado a menos 6 igual a 9 vezes 10 elevado a 9, que é o quadrado, sobre... Aqui vai dar 3 ao quadrado, dá 9. E 10 a menos 2 ao quadrado, dá 10 a menos 4. Podemos simplificar esse 9 com esse 9. E aí, esse 10 a menos 4 vai para o numerador, com sinal invertido. Então, fica 6 vezes 10 a menos 6, igual a 10 elevado a 13, que é o quadrado. Isolando o Q², que é o quadrado, vai dar igual a 6 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 10 elevado a 13. Quando esse 10 elevado a 13 vai para o numerador, ele vai com sinal invertido. Então, vai dar 6 vezes 10 elevado a menos 19 colúmbio. Como eu estou fazendo aqui o Q², então não vou colocar a unidade ainda não. O Q² corresponde a isso. Vamos guardar esse valor. E agora, vamos achar o valor dessa força que A exerce em B. A força que A exerce em B é igual a K, aí Q², as K são iguais, sobre a distância entre A e B elevado ao quadrado. Então, a constante vale 9 vezes 10 elevado a 9. O Q² é exatamente isso aqui. Então, vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 19, dividido pela distância entre A e B ao quadrado. Como aqui é 1 centímetro, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado. Então, transformamos aqui para metro, multiplicando por 10 elevado a menos 2. Vamos apagar aqui para continuarmos. Logo, a força que A exerce em B corresponde a 9 vezes 6, vai dar 54 vezes 10 elevado a menos 19, dividido por, aqui 1 ao quadrado dá 1, vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado dá 10 elevado a menos 4. Então, se 54 dividido por 1 vai dar 54, a força que A exerce em B corresponde a 54, vezes, aqui, esse vai para o numerador com sinal positivo. Então, vai dar 10 elevado a menos 19, com mais 4, então vai dar 10 elevado a 15. Menos 15, aliás. Então, esse é o valor da força que A exerce em B. Está faltando alguma coisa aqui? Ah, faltou esse cara aqui. Então, aqui ainda tem o 10 elevado a 9. Esqueci o 10 elevado a 9. 10 elevado a 9 aqui. Então, aqui vai ficar 10 elevado a 10, a menos 10, em cima, sobre o 1, vezes 10 elevado a menos 4. Então, a força que A exerce em B vai dar 54, vezes 10 elevado a, esse vai para cima positivo, então 10 elevado a menos 6 newtons. Encontramos aqui a força que A exerce em B. Percebam que uma força está em um sentido, a outra está no outro sentido. Então, o que vai ser a força resultante? A força resultante vai ser A maior menos A menor. A força resultante aqui vai ser a força que A exerce em B menos a força que C exerce em B. Logo, a força resultante aqui no ponto B vai ser igual a 54 vezes 10 elevado a menos 6, menos 6, tem que ter o valor dessa força que C exerce em B, vezes 10 elevado a menos 6. Logo, a força resultante será 54 menos 6 da 48, então da 48, 3 de 10 elevado a menos 6 newtons. Chegamos aqui à resposta final. Obrigado pela atenção. Se gostou, dá aquele joinha, se inscreva aqui no canal Bem Físico Nunes, compartilha e até a próxima! Tchau, tchau! Um abraço.